Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos fazer casinha de botões. Se você não tem zigue-zague ou se você tem o zigue-zague, mas não sabe fazer aquela casinha perfeita, com esta maneira que eu vou ensinar para vocês, você faz com excelência na sua camisa, blusas e também as casinhas de passar barbante em shortinho que vai ilhós, aí você faz casinha, então você pode usar isso aqui também. Foi este short que gerou a pergunta da Lourdes, que disse, não entendi a hora da casinha onde passa o barbante, então eu vou explicar. Aliás, a pergunta é excelente, pois é aquele tipo de pergunta que a pessoa viu e reviu e pontua o que não compreendeu. Percebo que viu realmente o vídeo, quis muito entender e com razão, já que acelerou no momento da dúvida. Então farei novamente, Lourdes, a parte do short com a casinha. Vou fazer esta camisa em miniatura ou uma blusa e a vista vai ser de 3 de largura, então tem 5 aqui nesses dois pedaços de tecido, tá? É dobrado, um tecido dobrado, você corta a vista com a largura de 5 e o comprimento da camisa ou blusa que você estiver aí. Você vai pegar aí um lápis ou um giz, né? No caso aqui é o lápis para que vocês observem. Vai passar uma régua no meio, colocar a casinha de botões com 6 de distância, 7, o importante é qual é o seu botão. Então, dois ou um e meio. Então, vou fazer aqui duas casinhas, tá? Bem no meio, bem no centro. Você vai fazer a costura e as casinhas. Primeiro você põe o tamanho aí da sua casinha, eu vou fazer aqui aleatório duas. Estes pontilhados que eu fiz é onde a gente vai passar a costura. Os pontilhados são a costura. Dá um retrocesso, costurou, pula a casinha, o tamanho da sua casinha, dá um retrocesso e costura até a próxima casinha. Aí, pula a casinha e costura o restante. E observe a importância do retrocesso no final e no começo de uma costura depois das casinhas. Aí, você vai pegar uma parte do tecido, vai juntar aqui, dobra e passa ferro. Neste momento é bom passar, tá? Porque fica com acabamento melhor após passar. E aqui está as duas mini casinhas que eu fiz para os meus botões pequenos. Aqui você vai no ferro e vai passar os dois lados, tá? Você vai dobrar. No caso, eu estou fazendo direto, não vou no ferro, vou passar aqui com a minha unha. Fazendo vinco. Dobrou um lado, aí dobra a parte de cima bem igualzinho. Por isso que o ferro é bem melhor, tá? Aí, você pode alinhavar, alfinetar, como você achar que fica melhor e mais fácil. Para você, principalmente iniciante. Passe e alinhave. Fez isso de um lado, faça do outro também. Porque assim facilita o encaixe na blusa. Aqui é o lado de fora, então, eu já vou passar a costura e fechar. Agora que você já pespontou, você vai encaixar na sua blusa ou vestido. Vai abrir e segurar apenas uma parte aqui por baixo. Alinhava, alfineta e passa a sua costura com um de margem. Aí, aqui você vai no ferro também, pode passar. Eu vou retirar aqui o excesso que eu fiz um pouco maior. Passa dobrando para dentro, passa do outro lado. Vou vincar com a unha, mas é passando o ferro, tá? Já aí passou, aí você vem, dobra na parte de cima, bem na beirinha, tá? Deixa eu tirar aqui um pouquinho mais, porque o meu ficou um pouco maior do que eu queria, já que aqui é miniatura. Você dobra e alfineta, alinhava e passa a ferro. Eu vou aqui direto, tá? E aí E aí Quando você passar, vai ficar bem assentadinho e lindo e limpinho a sua costura. O acabamento fica perfeito. Para iniciante, é maravilhoso. Aqui eu fiz dois botõezinhos que dá para aquela mini casinha que eu fiz, já que aqui é miniatura. E como é que fecha? É igual, é só abotoar. E fica assim, você faz a sua gola, termina o acabamento e fica com as casinhas perfeitas, sem sofrer com o zigue-zague. Para iniciante, isto é maravilhoso. Agora, vamos responder a pergunta da Lourdes. Vou começar aqui imitando o cos que eu fiz no short e é onde eu vou colocar o revel. Aí, o revel eu vou cortar ao meio e colocar as duas casinhas. Então, é só seguir o passo a passo, tá? Aqui, eu vou medir ao meio, cortar e colocar o mesmo pedacinho que eu fiz no short real. Aqui, faz o mesmo, ó. Costura, 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 costura e no meio, a casinha. Lembrando que cada pulo é retrocesso, tá? Então, vamos aqui, a máquina que eu acho que foi esse ponto, que ela não compreendeu. Costurou, deu retrocesso, pulei a casinha e dá uma costura, um retrocesso e já tem a casinha. Faz o mesmo na outra parte. Você abre a costura que você fez, passa ferro e pesponta os dois lados. Fazendo isso, fica preso as duas partes de margem de costura. Não vou fazer esse aqui, que é pequenininho, mas faça no real, tá? Passou, despontou. Vou aqui diminuir um pouco, que aliás, no outro short que eu fiz, eu fiz muito largo. Não pode deixar muito espaço, tem que deixar mais fechado. Com os dois, a distância de uma casinha a outra. E aí Aí você vai Costura o revel No short Igualzinho eu fiz Vai desavessar, passar Despontar E aí você vai passar As costuras Onde você vai colocar o barbante Ou a fita Que eu fiz no shortinho Na parte de trás Passa uma costura, duas costuras E fica somente A abertura das duas casinhas Aí passa a fita ou o cordão Onde você vai colocar o barbante E aí você vai colocar o barbante E agora você só dá um laço Ou usa o pingente que eu fiz no short Se você não viu o vídeo É uma dica maravilhosa de fechamento de short E serve para as meninas menores e maiores E vou deixar o vídeo abaixo na descrição E o acabamento lá Eu fiz com overlock Mas você simplesmente Dobra e pesponta Que fica com o acabamento perfeito Tá bom? Lourdes, espero que tenha te ajudado Se restar alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu respondo Aproveite a dica Divirtam-se costurando Casinha fácil, rápida e perfeita Dica de ouro Obrigado pela companhia até aqui Paz e luz Tchau